Pode me chamar de Dime Olha essa velocidade Eu tô tudo ninja aqui com a metade Mano, eu sou o Cacá Eu que mando na cidade Deus invejoso só faça vontade Olha esse símbolo nas minhas costas Yeah, yeah Toma milhão e a coxina gosta Yeah, yeah Me teleporto pra onde eu quero Se você correr é pior, eu te pego Mas leva a rodinha pra ficar esperto Eles te mostravam porque eles me chamam de Relâmpago amarelo, yeah Teleportando por com nós Sendo a minha frente, eu tô reando demais Ei nada, tu me respeita porque eu sou seu pai Mas não se sinta sozinho, filho Fizemos um sacrifício Mesmo que eu e sua mãe tenhamos morrido No seu coração nós vamos ter sempre contigo